Em 1987, a cultura pop continuava com lançamentos de peso. Estávamos prestes a receber grandes jogos também. Depois do sucesso de Neketsuko Hakunyukun, uma sequência era necessária. E desta vez, os executivos da Tecnos pediram que houvesse apenas uma versão do jogo, já que era muito caro fazer duas versões do mesmo jogo, como fizeram com Hakunyukun. Outro pedido foi adicionar a opção de cópia para dois jogadores, já que isso traria o dobro de lucros nos arcades. Além dos visuais melhores, devido ao hardware customizado capaz de exibir 384 cores, eles chamam muita atenção pelas suas músicas de qualidade, feitas em um chip FM dedicado da Yamaha. Apesar das especificações terem sido diferencial na época, o jogo ainda trazia um pouco de slowdown, mas nada que atrapalhasse completamente a experiência do jogo. A história de Double Dragon é bem simples e não tem diferença entre a versão americana e japonesa, já que o jogo foi feito para ter um apelo mais ocidental. Isso descartou a necessidade de uma adaptação. Os irmãos gêmeos Billy e Jimmy Lee são lutadores do estilo Sou Setsuken. Juntos eles mantêm o dojo de artes marciais, onde ensinam a defesa pessoal. Até que um dia, a gang Blackwater sequestra Mary, namorada de Billy Lee, exigindo que os gêmeos compartilhassem os segredos do seu estilo em troca da liberdade de Mary, levando os irmãos Billy e Jimmy Lee a saírem numa busca que os levassem a atravessar a cidade até a fortaleza da gang Blackwater para salvar a Mary. A gang Blackwater é composta por Williams, Hopper, Linda, Jeff, Abobo, Jic, Mibobo e Willie. O jogo possui finais diferentes de acordo com o modo de jogo. Se terminar sozinho, Billy resgata sua namorada normalmente. Porém, jogando com o segundo jogador, ambos lutam pelo afeto de Mary no final. Double Dragon, assim como Renegade, teve referências na The Warriors para ser mais atreente para o público ocidental. Alguns elementos foram inspirados no filme Cidade de Fogo, como o visual da Mary, que foi inspirado em Ellen Anne, a forma como ela é raptada, a gang se reunir em uma fábrica abandonada e a jornada perigosa para buscar uma garota. Estes são elementos que, graças ao sucesso do filme e do próprio Double Dragon, se tornaram recorrentes em futuros títulos de beat'n'up. Além disso, o jogo teve influência de Bruce Lee no nome do jogo e dos personagens, além de influência de Hokuto no Ken e Mad Max. Double Dragon teve grandes mudanças de design. Entre elas, uma das maiores foi a possibilidade de jogar em co-op para dois jogadores, que apesar de ser uma excelente adição ao gênero, trouxe o problema de altas quedas de frames, deixando o jogo mais lento e inconsistente. A jogabilidade de Double Dragon conta com um botão de soco, outro de chute e um de pulo. As ações possíveis além de socos e chutes são cabeçada, voadora, arremesso, dois tipos de ataque para trás, agarrar e escapar de agarrão. Todos os golpes se encaixam de forma fluida e satisfatória. Além disso, Double Dragon foi o primeiro beat'n'up a adicionar armas que podem ser pegas no chão. E dentro do arsenal temos chicotes, facas, caixas e pedras. Entre os tipos de golpes possíveis, o mais popular entre os jogadores é a cotovelada para trás, que tem uma hitbox vantajosa em comparação com os ataques inimigos. Outra mudança foi a dificuldade, que era exagerada em Kunio Kun, onde era preciso terminar quatro estágios com uma única ficha, sendo uma única vida por ficha. Agora o jogador tem a opção de colocar quantas fichas quiser para continuar, cada uma trazendo três vidas, e o balanceamento de forma geral melhorou muito em comparação a Kunio Kun, porém ainda mantém uma dificuldade bem elevada. A versão de Nintendo tem um modo de batalha versus para um ou dois jogadores, com a possibilidade de jogar com seis personagens diferentes, Billy e cinco inimigos da Black Dragon. A regra é simples, dois homens entram, um homem sai. Apesar de permitir dois jogadores no modo versus, durante as missões não é possível jogar simultaneamente, apenas alternando entre uma vida e outra. Os estágios de Double Dragon são mais longos e os inimigos vão aparecendo de acordo com o avanço do jogador, encontrando subchefes no caminho e um chefe no final da fase. Diferente de Kunio Kun, onde inimigos eram exclusivos de estágios específicos, Double Dragon deu início a um conceito de categoria de inimigos. Os inimigos mais simples vinham no primeiro estágio e iam se repetindo pelo jogo. Até mesmo chefes se tornavam inimigos comuns, dando um senso de progressão de força dos protagonistas. O primeiro estágio é da Islans, onde você passa pelo subúrbio da cidade, signa de Factory District, com uma temática industrial. O terceiro estágio é o The Park, onde tem bastante vegetação e um rio no meio. E o quarto e último estágio é a base dos Black Warriors, um cenário de temática oriental e lotado de inimigos e armadilhas. A variedade de cenários é algo que se tornou um padrão no gênero. Inclusive alguns jogos que vieram depois repetem esse padrão de sempre ter uma fábrica na lista de estágios. Em alguns pontos dos cenários é possível escalar, subir escadas e alguns até possuem buracos e armadilhas. Isso virou praticamente algo exclusivo dos beat'n'ups da Tecnos, já que os beat'n'ups de outras empresas geralmente não tinham interação com o cenário. A versão de Nintendo, lançada em 1988, teve uma mudança no gameplay, onde o jogador ganha um level a cada 999 pontos, aprendendo novos golpes à medida que evolui. Além dessa mudança, removeram o inimigo Jic, fizeram uma alteração em Jeff e adicionaram um novo inimigo chamado Shin Taimei. Alguns cenários tiveram mudanças bruscas, trazendo até desafios de plataforma, e teve uma grande diferença na história, onde colocaram Jimmy como chefe final e líder dos Black Warriors. Não muito depois do lançamento para Nintendo, foi lançada uma versão para Master System, desenvolvida pela Arc System Works. Assim como aconteceu com Renegade, a versão de Master é superior à do Nintendo, sendo muito mais fiel à versão original de arcade, e mantendo o co-op de dois jogadores. A trilha sonora foi composta por Kazunaka e Amani, e boa parte das músicas são tão icônicas que se tornaram atemporais, com destaque para Double Dragon, Slams e Industrial Aria. A qualidade de animação é tão boa quanto as de Kunio Kun, mas dessa vez, com mais sprites de animação, onde o jogador tem mais de 140 sprites únicos e os inimigos tem mais de 40. cada golpe tem no mínimo 2 ou 3 frames de animação. Double Dragon foi extremamente bem recebido no mundo todo, todo esse sucesso resultou em milhares de portes para diversas plataformas. Além disso, ao longo dos anos, muitos jogos utilizaram a fórmula de Double Dragon como receita de bolo. Até mesmo jogos modernos ainda fazem referência ao Double Dragon, mesmo sem se inspirar completamente em seu estilo de beat'n'up. Com esse sucesso, o nome de Kishimoto ficou em maior evidência, e se deu início à Era de Ouro dos beat'n'ups. Tchau! 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 Tchau!